Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar e vamos continuar com a contagem aqui da corrida para mil membros, que o 4 coisas vai voltar, você deve estar percebendo que eu estou publicando pedacinhos do 4 coisas nos shorts aqui do YouTube, é pra dar motivação pra vocês, pra dar um aperitinho pro que pode vir no futuro, porque o 4 coisas vai voltar assim que chegarmos a mil membros com episódios exclusivos para os membros do canal, então por favor, vire membro agora e me ajuda nessa empreitada e ajuda também a fazer esse vídeo, o vídeo de amanhã, o vídeo depois da manhã e continuar me ajudando a fazer essa quantidade de conteúdo que eu apresento pra vocês aqui e no canal de cortes. Bora falar de... por essa eu não esperava. Eu achei que no final ia ter um acordo, como geralmente acontece, por essa eu não esperava, porque vocês estão sabendo dessa treta do filme Yesterday, que é um filme que conta o mundo onde todas as pessoas tinham esquecido que os Beatles existiam, menos um cara e uns outro gato pingado, e o cara se aproveita das músicas do Beatles pra fazer sucesso. Enfim, não é sobre o filme que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre uma cena, alguns takes que apareciam no trailer, quando o cara, o protagonista, já famoso, usando a música dos Beatles, e ele toca uma música dos Beatles pra uma convidada do talk show que ele tava se apresentando. E essa convidada é interpretada pela Ana de Armas, que estava começando a carreira ali, não era uma grande estrela ainda. E a cena foi cortada do filme. Foi cortada da montagem final do filme. E a Ana de Armas estava lá, no trailer. Dois caras que viram o filme resolveram processar o estúdio. Os caras resolveram processar o Universal pra poder ganhar uma grana em cima dessa suposta propaganda enganosa. Não, apresentaram a atriz no trailer, nós somos fãs da atriz, fomos ver o filme, ela não tava no filme. Então não queremos uma compensação agora. E botaram no pau o Peter Rosa e o Conor Wolf. É o nome das feras. O nome da fera! Beleza, aí os caras entraram com o processo, ninguém imaginou que ia dar nada. É quando o juiz aceita o processo. O que quer dizer? Achou procedente. Achou que valia a análise. Porque às vezes o juiz pega e fala assim, não, isso aqui é uma bobagem. Isso aqui você tá sendo, é, agindo de má fé. Tá aventando um processo que não faz sentido nenhum. Que não tem jurisprudência, que não vai chegar a lugar nenhum, vai perder tempo da justiça desse país. Então volta com ele. Nego. E não, ele foi acatado. Quando o processo foi acatado, eu lembro de fazer vídeo aqui, o vídeo até bombou, que a galera ficou alucinada. Falei assim, pô, sobe um precedente absurdo, porque agora o trailer vai virar, vai ter que ter exatamente o que tem no filme. Então aquela história da Marvel, cortar o Hulk do trailer, mudar a coisa, não colocar a moto entre o Godzilla e o King Kong, pra não estragar a surpresa do filme, aquilo ali é propaganda enganosa. Porque quando eu vi o trailer só tinha esses dois, e quando eu vi o filme tinha mais um. Não era bem assim, eu cheguei a explicar aqui no canal, olha, a coisa aqui é sobre uma atriz apresentada do filme, e ele não tá. Uma coisa é colocar os três Homem-Aranha no Homem-Aranha, você volta pra casa, você vai ver, o filme não tem os três. É isso que os caras tão levantando. Não é um detalhe que é escondido no trailer pra segurar a surpresa. É simplesmente algo que é prometido e não é cumprido, quando você assiste. E algo relevante. Nessa história toda, a Universal respondia dizendo que o trailer de um filme é protegido pela primeira emenda, aquela emenda deles que é a da liberdade de expressão. Você pode colocar no trailer o que você quiser, porque você tem a liberdade de contar a história que você quiser no trailer, e não precisa estar diretamente ligado ao filme. E os advogados diziam que não, que o trailer é uma peça de propaganda do filme, como uma peça de propaganda entra em outra regulamentação. Relevante ou não, na opinião de A ou B, o assunto foi pro pau. E o juiz, olha que doidero, olha como é que o juiz atraiu os caras pra uma armadilha. Aí os caras ficaram empolgados, falaram assim, pô, vamos tirar o dinheiro da Universal, é agora. Entraram, foram lá e perderam, meu irmão. O juiz concluiu que o trailer não é uma peça de propaganda. Porque essa era a afirmação dos advogados, dos caras. O trailer é considerado a propaganda do filme. Então, se o trailer promete uma coisa, o filme precisa entregar essa coisa que está no anúncio. E o juiz falou que não, no entendimento do juiz, ninguém, ou pelo menos, nenhuma parte substancial da bilheteria desse filme, foi de pessoas que foram exclusivamente pra ver uma atriz que tinha um papel pequeno, de uma ponta no filme. Então, julgou que os caras estavam agindo de má fé, estavam tentando tirar o dinheiro do estúdio por algo irrelevante. Que não tinha realmente uma importância pra trama. E obrigou os caras a pagarem os custos dos advogados, os custos todos. Acontece isso, né? Você perde e você é obrigado a pagar os custos do processo. E os custos do processo somaram 126 mil dólares. 126 mil dólares, amigo. Que os caras estão sendo obrigados a pagar. Mas a Universal quer mais. A Universal tá com fome agora. Agora vem o contra-ataque. Porque, tá dizendo aqui na matéria, que a Universal pediu 420 mil dólares de ressarcimento por toda a dor de cabeça e todo o prejuízo de tempo e de advogados e de audiências que a Universal sofreu. Assim, duas coisas. Eu acho que esses caras foram de malandro. Viram a oportunidade e tentaram dar uma de esperto pra ganhar uma grana em cima da Universal. Primeira coisa que eu acho. Segunda coisa que eu acho. A Universal tem advogados. A Universal tem poder. A Universal manipula o sistema. Nós estamos falando de um estúdio multibilionário. Os caras, dois caras, dois gatos pingados lá dos Estados Unidos, resolveram processar um estúdio. Você tem que estar muito certo do que você está processando, do que você está fazendo. Talvez quando o juiz acatou, os caras viram o brilho do olho, né? O olho brilhou de din-din e foi pra cima. Só que se deram mal. Porque na hora ali que o bicho pega, o estúdio coloca toda a sua galera na rua. Por isso que está criando um ressarcimento maior. Porque botou um monte de advogado pra resolver a parada e conseguiram usar a merimenda como desculpa pra mentir no trailer. E nem acho que foi uma mentira. Eu acho que foi um... Não usaram Ana de Armas como chamariz. Ela nem era tão famosa assim. Não usaram Ana de Armas como chamariz pro filme. Simplesmente é uma cena que foi cortada. Como acontece muitas vezes, tem muitos trailers com cenas que não estão na versão final do filme. E não é pra uma questão de propaganda enganosa. É pra questão de... Técnica. Na montagem, aquela cena ali que estava no corte há seis meses atrás se perdeu. Faltou dois meses pra estrear. Isso acontece com muita frequência. Então eu acho que no fundo, no fundo os caras quiseram tirar uma grana, quiseram ser malandro e saíram de mané. Foi isso que aconteceu. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.